O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética. Não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. Baudrillard aponta claramente para essa violência da positividade quando escreve sobre o igual. Abre aspas. Quem vive do igual também perece do igual. Fecha aspas. Baudrillard fala igualmente da obesidade de todos os sistemas atuais. Do sistema de informação, do sistema de comunicação e do sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura. Mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual a partir da perspectiva imunológica. E essa é a debilidade de sua teoria. Abre aspas. Não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em termos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ibide, página 86. Fim da nota de rodapé. Num sistema onde domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. A defesa imunológica volta-se sempre contra o outro ou o estranho em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. Temos de distinguir entre rejeição, abstossungue, imunológica e não imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual, um exagero de positividade. Ali não há participação de nenhuma negatividade. Ela tampouco é uma exclusão. Achulie-sungue, que pressupõe um espaço interno imunológico. A rejeição imunológica se dá, ao contrário, independentemente do quântum, pois é uma reação à negatividade do outro. O sujeito imunológico rejeita o outro com sua interioridade. O exclui, mesmo que exista em quantidade mínima. A violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abirreação, neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas manifestações de uma violência neuronal que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim, ele escreve, abre aspas, É uma violência viral, aquela da rede e do virtual. Uma violência da aniquilação suave. Uma violência genética e de comunicação. Uma violência do consenso. Essa violência é viral no sentido de não operar diretamente, através de infecção, reação em cadeias e eliminação de todas as imunidades. Também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica, através de um processo de positividade. Precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ibide, página 54. Fim da nota de rodapé. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo. Ele é um... Abre aspas. Inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. Fecha aspas. Nota de rodapé. Podrilar, J. Der Geist der Terrorismus. Viena, 2002. Página 85. Fim da nota de rodapé. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. Num estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente o inimigo toma a forma viral. Abre aspas. O quarto estágio toma a forma dos vírus. Esses se movem praticamente na quarta dimensão. É mais difícil defender-se do vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ibide, página 86. Fim da nota de rodapé. Surge um... Abre aspas. Inimigo fantasma que se estende sobre todo o planeta, como um vírus que, em geral, se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ibide, página 20. Fim da nota de rodapé. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas e buscam minar o sistema a partir do interior. Baudrillard apresenta o terrorismo como a principal figura da violência viral, em consequência de uma revolta do singular frente ao global. Mesmo em forma viral, a inimizade segue o esquema imunológico. O vírus inimigo penetra no sistema que funciona como um sistema imunológico e repele o invasor viral. Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência. A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso, ela é mais invisível que uma violência viral. Habita o espaço livre de negatividade do igual, onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e amigo. interior e exterior, ou entre próprio e estranho. A positividade do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. Aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Esse se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sentido imunológico. A medusa é, que é o outro imunológico em sua forma extrema. Constitui uma alteridade radical que nem sequer se pode olhar sem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa a toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva. Por isso, é inacessível a uma percepção direta. A violência viral que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou síndrome de burnout. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome de burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome de burnout é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. do jovem. TDAH que o avô? o que é? Amém.